Agora um flagrante de uma câmera de segurança na cidade de São Domingos das Dores. O momento da colisão foi registrado pelo sistema de monitoramento. A dinâmica do acidente foi na avenida João Barbosa dos Santos. No forte impacto entre o carro e a moto, o piloto sofreu fratura exposta no joelho, um corte na cabeça e outro no supercílio. Ele foi encaminhado por uma ambulância para atendimento médico hospitalar em Ipatinga, no Vale do Aço. A PM foi acionada para o registro da ocorrência e as demais providências.